Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Luciana do canal Costurando com Lupime. Eu estava um pouco sumida, mas agora eu voltei. E hoje eu trouxe para vocês essa calça. É uma calça comprida de trabalho, que o rapaz é um pouco magrinho e pediu para que eu ajustasse as pernas da calça e fizesse a bainha. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou explicar para vocês. Como vocês podem ver aqui, ele trouxe uma calça jeans de medida. Então, eu já coloquei a calça jeans, alinhei aqui, cós com cós. Aqui, o fundo, que é o gavião, ele não fica próximo, porque essa calça azul, ela é uma calça larga, ela tem elástico nas costas, um cós na frente, um elástico nas costas. Então, ela é diferente, o modelo da calça jeans. Então, o que é que eu faço? Eu alinho aqui no cós, boto cós com cós, vou seguindo. Aqui, você não se preocupe, porque o fundo dessas calças de trabalho, elas são maiores mesmo, por conta do movimento que a pessoa faz para trabalhar. Então, se o fundo for curto, incomoda e a pessoa vai ficar incomodada o dia inteiro trabalhando. Então, você só alinha no cós e o fundo aqui, o gavião, você deixa do jeito que tá. Aqui na lateral, você alinha ela com a lateral, o máximo que você puder, alinha, ó, ela na lateral. E você pode ver, ó, que tá muita diferença, a perna dela tá muito mais larga mesmo. Então, o que é que você faz? Você vai seguir a linha aqui, vai colocando os alfinetes na direção aqui, na largura da outra calça, vai seguindo essa linha. Quando chegar aqui no cós, você não pode seguir até aqui em cima, porque senão o fundo da calça vai ficar curto. Então, o que é que você faz? Quando chegar faltando mais ou menos um palmo do fundo, que você vem de baixo pra cima, você faz uma volta aqui com... de uma maneira que ela termine aqui na costura do gavião, ó. Ela tem que terminar aqui, então você vai fazendo tipo um arco, até ela entrar na linha aqui da costura da calça e... até o fim. Aqui, você marca a altura da bainha com o alfinete, bem aqui. Eu já marquei, tá certo? Porque tá fora de posição aqui. Você vai marcar aqui, botar o alfinete aqui e vai marcar. E vai marcar aqui, vai fazer isso dos dois lados da calça. Depois eu volto pra mostrar a vocês a parte da costura, tá bom? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Aqui a costura de debaixo da perna, quando você vai marcar, ela provavelmente vai ficar assim, ó. Sobrando um pedacinho. Essas costuras de debaixo da perna, elas sempre vão passar um pouquinho assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que botar ela, ó, certinho, ó. Costura com costura. Essa parte que sobra, você bota pra trás, assim, deixa sobrar pra cá, ó. Você pode ver que aqui é a costura e aqui é a costura que sobra. Que essa aqui é pra dar a volta do bumbum. Então, toda a parte das costas de qualquer calça vai ter a parte de trás maior. Então, ela vai ficar sempre assim com essa sobra. Ou aqui, ou aqui entre as pernas. Pra você fazer a marcação pra ajustar as pernas, você tem que alinhar a costura. Esse tanto que sobra aqui, você bota pra trás e deixa ele sobrar todo só pro lado de cá. Ó, aqui a costura tem que tá retinha. Costura com costura, tá bom? Pra poder fazer a marcação e ficar certinho. Coisa interessante nessas calças, pessoal. Eu botei aqui, ele trouxe duas calças, né? Aí a primeira que eu peguei, eu marquei peladins, viu o tanto que tinha que tirar. E deu esse tanto aqui. Esse tanto aqui, deixa eu ver quantos centímetros ele dá. Ele dá sete centímetros e meio, que eu tirei da primeira calça. Pra vocês não pegam a média aqui e falarem, ah, eu vou tirar na segunda calça. Não precisa que vocês vão fazer em duas calças. Vou fazer na segunda calça, o mesmo tanto que eu tirei, eu vou tirar na outra. Olha o que aconteceu aqui. Eu sempre faço isso. Pego a calça que eu já cortei, boto em cima da próxima que eu vou cortar, quando são duas calças ou mais pra fazer. Aí eu coloquei, olha só, o tanto que eu tenho que tirar na segunda calça é menos do que eu tirei na primeira. Então se eu tivesse ido pelo pensamento de que eu tirei sete centímetros e meio na primeira, e eu tirasse sete centímetros e meio nessa segunda, a segunda ia ficar mais curta, porque elas têm diferença de tamanho. Essa aqui, ó, eu só vou precisar tirar quatro centímetros. Olha só que diferença louca. As calças do mesmo tamanho, né, do mesmo tamanho de medida, tipo, vamos supor, ela é tamanho M. As duas são tamanho M, sendo que uma M tem a perna mais comprida que a outra. Então você sempre, quando você cortar uma calça onde você fez a primeira medida, você bota ali em cima da segunda pra ver se o tamanho está o mesmo, se a quantidade que vai ser tirada é a mesma. Porque se você, tipo, mede o tamanho que você tirou. Ah, eu tirei sete centímetros e meio, vou tirar na outra também. Aí a outra ia ficar mais curta. Então essa é só uma dica que eu estou passando pra vocês pra não acontecer nenhum acidente e vocês perderem a roupa de vocês, porque se cortasse demais, com certeza ia perder a calça. Tá bom? Agora eu vou costurar as partes que eu já marquei, eu vou costurar. Então vamos lá. Quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês como ficou. Você vai seguindo aqui os alfinetes, ó. Vai costurando. Aqui, ó, eu tô terminando de costurar. Terminei. É como vocês podem ver, ó, a mistura aqui. Agora eu vou cortar esse excesso. Só que eu deixo sempre assim, tipo, um dedo de sobra. Porque se a calça ficar alguma coisa errada, ficar um pouco justa, que é quase zero essa chance, porque eu medi na outra. Mas se isso acontecer, tem como você abrir a calça. Você nunca corta rentezinha numa costura, não. Primeiro que vai desfiar. E depois, por conta desse... Desse pequeno problema que pode dar. Ó, eu deixo um espaço. Deixo um tanto, ó. Mais ou menos um dedo, assim. Pra poder ficar de costura pra dentro. A costura tá aqui. Esse aqui é o que deixei de sobra. Daqui a pouco eu vou passar no overlock. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já fiz o ajuste. Aqui tá a calça pronta. Ajustei as pernas, fiz a bainha. Como vocês podem ver, ela tá do mesmo tamanho. Aqui é onde eu falei que tinha que fazer aquele arqueado. Que não poderia mexer no gavião, porque senão poderia ficar apertada. E eu deixei a perna da calça um pouco mais larguinha, um dedo. Porque como essa calça usou uma calça pra trabalho, então os movimentos poderiam incomodar se a calça tivesse com a perna justa, igual a da calça jeans. Então eu deixei um dedo mais larga, pra poder ficar mais confortável. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, ela ficou certinha, ó. Toda ajustadinha, bainhazinha feita, ó. Fiz a bainha e fiz o ajuste. E tá aí. E como ele também tem uma... Ele é bem magrinho, a calça, mesmo com o elástico que ela tem aqui, ó. Que ela tem um elástico aqui atrás, ela ficou caindo. Então, pra fazer esse ajuste, não tem que mexer em costura, eu peguei e fiz uma pence por dentro, ó. Dentro de cada bolso, eu fiz uma pence pra poder ajustar essa cintura. Eu achei melhor aqui dentro do bolso, que aí ela fica escondida. Entendeu? Melhor do que fazer aqui no elástico. Eu fiz essa pence, agora ela ficou no tamanho ideal. E também uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu ajustei aqui, na parte interna da perna. Porque ela não tinha essa costura aqui. Porque toda a calça tem essa costura aqui, que eu falo que é a costura batida. É a costura de dentro, mas essas duas costuras que eles passam aqui por fora. Se essa costura for aqui dentro das pernas, você faz o ajuste pela lateral. Se, como essa aqui, a costura é na lateral, eu fiz o ajuste por dentro das pernas. Ou, no caso, como tem esse bolso, eu teria que mexer no bolso pra fazer o ajuste do lado, na lateral. Então, o que eu faria? Eu desmontaria essa parte de fora da costura pra poder fazer o ajuste por dentro se a costura fosse aqui. Porque é mais fácil desmontar a costura do que você mexer no bolso. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ajuste das pernas da calça com bainha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha, pra ajudar esse canal a crescer. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!